Isso aí, vamos aprender um pouquinho sobre a nossa língua, porque é sempre bom, se a gente aprende, a gente fala corretamente, todo mundo se entende bem, não é? Sim! Então vamos lá, a primeira dúvida de hoje é uma que possivelmente você já teve em algum momento da sua vida, e aí, é menos ou menos? Essa é a primeira dúvida de hoje, e aí, é menos ou menos? Vamos conferir a resposta. A língua portuguesa, ela tem algumas dificuldades também, né? Falar português não é tão fácil quanto muitos imaginam. Questão do menos ou menos? Existe menos? Não, existe menos. Afinal, mais ou menos? Então, a expressão menos, ela é invariável. Então, as pessoas falam muito assim, menos gente hoje na reunião, tem menos alunas na sala? Não! Você nunca vai dizer menos, você vai dizer sempre menos. Por isso, coloque menos água na sopa, e não menos água na sopa. Portanto, tenha uma boa sopa, abraço a todos. Obrigado, professor Roque. Então, Vanessa, é aquela frase, né? Miga seja e menos. Menos. Não pode não. Não. Então é seja menos. Já aprendemos mais um pouquinho. Tem mais dúvida para hoje? Tem sim, Marcos. E agora a gente vai conferir outra dúvida. A ver com H ou a ver, sem H e separado? Será que tem a ver com o tema de hoje? Vamos conferir. É mais uma expressão que as pessoas confundem. Muita gente, ela diz, ah, isso não tem nada a ver comigo. E escreve haver emendado. Errado. O verbo haver, no sentido, tem nada a ver comigo, não tem sentido comigo, essa coisa não cabe, não pertence a mim, é separado. Por isso, há coisas que não tem nada a ver comigo, a ver com você. Separado. Agora, o verbo haver, emendado, equivale ao verbo existir. O verbo ter, por exemplo. Então, há pessoas na reunião. Então, deve haver pessoas na reunião. Deve existir pessoas. Então, haver emendado é o verbo existir. A ver separado é do verbo ver com a preposição a. Isto não tem nada a ver conosco, separado. Hoje, deve haver aula de português. A ver existir. É junto o verbo haver. Ok? Ok. Essa pergunta tem haver com o quadro de hoje. É verdade. A ver sem H e separado também, né, Marcos? Isso. Ok, professor Roque, muito obrigado, viu, por ter esclarecido as nossas dúvidas. Todo dia, nós vamos ter um momento de aprendizado da nossa língua portuguesa, aqui no programa Pai Eterno. E você, tem dúvida também? Às vezes, alguma palavra? Quer saber como que escreve? Enfim, tudo que for referente à língua portuguesa, além das questões de fé, que a gente já disse para você, utilize as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, e deixe lá. Pode comentar no post do programa, pode mandar uma mensagem no privado, ou também pode ligar aqui para nós, que a nossa equipe lá já vai anotar a sua dúvida e passar para a gente. Então, não fique com dúvida. E, claro, todo tempo é tempo de aprender. Às vezes, a gente pensa que é só quando é criança, adolescente que tem que aprender, não é não. Eu tenho um propósito de vida, Vanessa, que é de aprender uma coisa nova todo dia. Nem que seja o significado de uma palavra, mas todos os dias eu gosto de aprender uma coisa nova. E aqui nós vamos também partilhar coisas para você aprender, para enriquecer, ou para relembrar, que às vezes a gente tem que tirar as T's de aranha também da nossa memória, né? É preciso. Se fica muito tempo sem usar, ou às vezes vai ficando enferrujado. Mas aqui no programa Pai Eterno, passando a tarde com você, nós vamos descobrir e aprender muitas coisas. Pai Eterno